Um homem embarcou em Curitiba, apresentou todos os documentos, tinha que embarque, passou do check-in e ó, entrou no avião com destino a Maringá. Só que ao descer ou ao chegar aqui em Maringá, o avião foi abordado por dois policiais federais e um homem foi retirado do interior da aeronave. Esse homem que você vê aí saindo, tá a aeronave escoltado por dois policiais federais. Você vê ali o policial federal que já traz a maleta na mão, que era do cidadão que estava descendo da aeronave e a mulher também ali, policial federal, já com a arma na cintura e na mão um papel. Aquele papel é um mandado de prisão que foi expedido e você viu aí que ele já desceu da aeronave viajando em primeira classe direto para a primeira classe do camburão da Polícia Federal. Imediatamente o flagrante realizado, ele descendo da aeronave no aeroporto de Maringá, direto para a aeronave da Polícia Federal. Esse flagrante foi feito por um telespectador que mandou as imagens para a equipe da RIC TV. E nós fomos em busca da resposta e descobrimos que esse homem estava comandado de prisão em aberto e foi comunicado à Polícia Federal do embarque dele lá no aeroporto em Curitiba. Ao chegar aqui, ele foi conduzido direto para a Polícia Federal. Nós tratamos contato com a comunicação da Polícia Federal em Maringá, apenas descobrimos que foi expedido contra esse homem um mandado de prisão. Ainda não sabemos se o mandado de prisão dele foi por crime cometido na área criminal ou mandado de prisão na área cível. Todo mundo sabe que na área cível o único mandado de prisão ou único, a única forma que o cidadão pode ir para a cadeia pela vara cível é o não pagamento de pensão alimentícia. Então, a gente não sabe se foi esse o caso ou se ele estava com mandado de prisão expedido por algum crime ou algum ato ilícito praticado por ele. Se a gente não conseguir ainda hoje durante o programa, na segunda-feira, a gente atualiza essas informações para você.